O Seu Primeiro Namorado Tinha tanto orgulho em ser seu Você era minha criança E o cuidado era todo meu Hoje você cresceu Hoje você cresceu Nem lembra quem sou eu Eu lembro de nós dois Sempre o primeiro beijo seu Seu rosto bem juntinho ao meu Eu lembro de nós dois Sempre o primeiro beijo seu Seu rosto bem juntinho ao meu Ah, você cresceu O Seu Primeiro Namorado Tinha tanto orgulho em ser seu Você era minha criança E o cuidado era todo meu Hoje você cresceu Hoje você cresceu Nem lembra quem sou eu Eu lembro de nós dois Eu lembro de nós dois Lembro o primeiro beijo seu Seu rosto bem juntinho ao meu Eu lembro de nós dois Lembro o primeiro beijo seu Seu rosto bem juntinho ao meu Seu rosto bem juntinho ao meu Eu lembro de nós dois Eu lembro de nós dois Eu lembro o primeiro beijo seu Seu rosto bem juntinho ao meu Seu rosto bem juntinho ao meu Eu lembro de nós dois Eu lembro o primeiro beijo seu Seu rosto bem juntinho ao meu Seu rosto bem juntinho ao meu Eu lembro de nós dois 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 Eu lembro de nós dois